...eventos, certamente que eles ajudam mais o crescimento da igreja que dá fruto em silêncio, escondido com as boas obras e a celebração da Páscoa do Senhor, o louvor de Deus. Senhor, que ajuda a não cadere na tentação da sedução. O Senhor nos ajuda a ir na creação da tradução. Nós temos que a igreja se visse mais, o que podemos fazer para que se veja? É, que normalmente se cai numa igreja dos eventos, que não é capaz de crescer em silêncio com as boas obras, escondido. Num outro homem com frequência se cede a tentação de fazer espetáculo. Na modernidade do aparecer, Francisco recordou que também Jesus ficou lisonjeado por essas fragilidades, mas ele escolheu o caminho da pregação, da oração, das boas obras, da cruz e do sofrimento. A corte e a sofrência. A cruz e o sofrimento. A igreja cresce também com o sangue dos mártires, homens e mulheres que dão a vida. Hoje existem muitos. Curioso, não são notícia. O mundo esconde isso. O espírito do mundo. O mundo erra. O martírio. O esconde. O esconde. O que é 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 o que No prosseguimento da sua visita pastorale à Angola, o cardeal Fernando Filoni...